Episódio Péssimo Pai e Marido Peter, você nem se vestiu. Pra quê? A turma do Chris vai cantar num coral de rock. Estão ensaiando há meses. Há meses ou há quatro meses? Há meses. Três meses. É pouco. Eu passo. Gostaria que as músicas não fossem tão difíceis de cantar em grupo. Como foi? Terrível. E agora voltamos com o filme dos anos 80 que vocês se lembram com carinho, mas agora ele parece dolorosamente lento. Recrutas da Pesada, esse filme era hilário. Bill Murray está dirigindo um táxi. Ainda dirigindo um táxi. Saiu da cidade. Em direção a uma ponte. Trânsito nem pesado nem leve. Entra no Exército! Espero que não planeje ficar deitado aí e assistir TV o fim de semana inteiro. É exatamente o que pretendo fazer. É um teste grátis de canais premium, até nos Filermax. Uma das séries são dois peitos brigando. Infelizmente ainda não teve penetração. Então fique no aguardo da minha cara fechada, braços cruzados e minha cabeça de negação. Em troca você vai receber uma virada de olhos de marido vencido.